Permita-me dizer que o Hospital de Idade Municipal de Osais de Sinopimense está a seguir a sua trajetória através de um plano estratégico ambicioso desde a sua organização interna, qualificação por atendimento, investigação em saúde, criação de parcerias, projeção, de segurança de clientes e apoio aos policiais. Hoje, concretizamos mais um dos pontos de município, o que vai ser como o início de uma nova jornada aos capitais de saúde, um caminho que partiu de uma união de sonhos, vontade de fazer algo melhor e de acreditação por parte do CEMPA. A nossa motivação partiu do princípio de que ainda nada sabemos. Estamos com vontade de aprender, investigar, trocar opiniões uns com os outros, dar contributo para o bem da ciência e ensinar a geração de ela. O complexo multilusso construído e hoje inaugurado com o nome da sua excedência, gerado do exército de Agacruz e Nandão, visa a dar resposta às necessidades entre o meio de cidade. Com a necessidade, contando com um salão de conferência, uma biblioteca, um centro de arquivo de postamento, e uma sala organizado, despertando os nossos profissionais, para um novo desafio para a evolução da ciência e da saúde. Agradecemos ao CEMPA pela abertura e orientação que está a prestar a direção dos carnes da nacional e lhe dizeram que, sem ela, a saúde militar não seria a tecnologia. E a escolha do nome é merecedora, por inúmeras razões, em que alguns dos espaços foram citados no Rolex, em termos de lado, exposto de um salão. Meio agradecimento aos nossos parceiros pela confiança, meio agradecimento aos camaradas profissionais desta casa, que apoiaram a concordação desta ideia, reforçando dizer que o estado militar de cidade vai ser, sim, uma referência de verdade. Muito obrigado. 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 . Obrigado. 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 Bom dia. www.radiobantabar.com Obrigado. Obrigado.